Vou dispensar os cumprimentos por já haver feito. Primeiramente, quero parabenizar o companheiro Jorge, né? Hoje aí, fez o pronunciamento da sua desistência da pré-candidatura, mas você foi um companheiro Jorge, um guerreiro, né? Nós, vereadores, orgulhamos de ter estado com você aqui, ter estado vereador com a Gigi aqui, e aprovou todos os projetos de anualidade da hoje. E você tem sua participação, vai ficar na história, companheiro. Pode ter certeza, você é um homem do bem, um homem de Deus, um homem correto, companheiro. E tenho o meu respeito, não só o meu, como todos dessa casa. Parabéns, companheiros. Hoje, mais cedo, eu junto com o Aurélio, liguei para o responsável pela 409, né Aurélio? E ele falou que conseguiu uma cascareira lá na Marreca, uma cascareira já licenciada, cascareira essa que até o próprio Aurélio estava lá, correndo atrás quando eu era secretário de turismo, né? de meio ambiente, e em breve vai estar retornando os trabalhos. Trabalhos esses que muitos queriam impedir. Sabemos como é que a politicagem funciona. Política chegando, né? E que fica indoidando, não adianta indoidar. Contra o trabalho, não adianta picuinha, nem fuxico, nem calundu. Quem trabalha é o trabalho reconhecido, né? Como muitos falam, candidato tem que ir em casa e ninguém prometer nada. Tem que gostar de trabalho. Quem trabalhou, trabalhou. Quem não trabalhou, não adianta desespero, nem dar calundu, nem falar mal de ninguém. Sabemos que existe, sim, né? A política tem pessoas do bem, como assim também tem pessoas mal caráteres, que não tem o que falar, leva para as comunidades, né? Só picuinha política, que o povo quer saber da solução. E essa gestão que está aí, está de parabéns, né? Está trabalhando muito em prol do município todo. Sabemos que não consegue-se resolver tudo da noite para o dia, mas está trabalhando. Só aquele cego, cego pelo ódio, ódio no coração, que não consegue ver. Não é que eu sou adversário de uma pessoa e ela está trabalhando, eu vou ser hipócrita a ponto de não reconhecer o trabalho dela. O que significa o homem? É o homem ter a sabedoria de saber de serias coisas. Então, essa gestão está trabalhando e isso a população é quem vai decidir. Não é 612 que decide. Então, essa 412 é um sonho de todo mundo. Sabemos que tem pessoas, por causa da política, a gente não quer que isso aconteça. Por quê? Obviamente, quem está à frente vai crescer ou não, mas não querem. Não querem que cresça ou não, por quê? Nunca fizeram. Me falei, qual desses deputados que vêm pegar o voto de anuária, que moveram uma palha para que essa guerra aconteça? Nenhum. Não vamos tampar o sol com a peneira, não. Vamos parar de paixão política e vamos trabalhar em prol do povo. Essa BR é um sonho de todo mundo e vai beneficiar todo mundo. Mas, com certeza, essa BR vai ser feita. Agradecer ao prefeito aqui também, pelos belos trabalhos na comunidade a qual representamos o Barreiro de Calçamento, o Porto de Saúde, o Barreiro hoje está em outra comunidade. Agradeço ao prefeito por sempre estar atendendo a solicitação desse vereador, que sempre representa essa comunidade. Agradeço ao prefeito também pela reforma da cartilha, estive lá junto com a Nailton, e o prefeito na hora de ordem de serviço. E dizer que, eu vi um comentário aqui sobre o Colégio Marista, o Colégio Marista é particular. O Colégio Marista teve processo seletivo, acho que a Loreta sabe, teve processo seletivo, o pessoal veio, teve prova, teve entrevista, teve processo seletivo. Agora, nós vereadores não podemos intervir em algo particular. Lá o dono, o proprietário, o contrato que ele quer, da conveniência dele. Nós não podemos intervir. Ah, tem um contrato, tem. Nós autorizamos um contrato de comodato com... A prefeitura fez a donação. A partir do momento que tem esse contrato, a prefeitura não aponta nada, não apita nada. Agora, trabalhar, todo mundo precisa. Agora, ao invés de estarmos preocupados com quem trabalhando, vamos nos preocupar em gerar mais emprego em Januária. Como? O prefeito lançou aí um projeto aí, do Distrito Industrial, para vir a empresa. Já tem nove empresas cadastradas. Vamos? Porque juntos os vereadores aqui, vamos atrás de empresas, vamos lá em Nova Serrana, atrás de uma fábrica de calçado. Ó, empresário, vamos dar o alto terreno para você aqui. Vamos dar isenção de imposto para você, para Januária. Isso a gente tem que fazer. Todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo, independente de quem seja. Agora, a prefeitura não aguenta contratar todo mundo. A prefeitura não aguenta. Agora, vamos dar as mãos e buscar soluções. Acho que todo mundo que trabalha precisa de seu emprego, porque o emprego dignifica o homem e a mulher. Eu acho que não podemos desmerecer ninguém. Todo mundo que trabalha é que precisa. Entendeu? Mas Januária está no caminho certo. Juntos, podemos mais. Obrigado. Obrigado.